Aqui, dizer para vocês, antes de mais nada, deixa eu só colar lá no grupo. Eu estava respondendo aquele questionário do Google, sabe, sobre fake news. Sei. Então, é para a gente fazer o mesmo estilo que a gente fez no roteiro do podcast, é isso? Isso, o mesmo formato. A ideia é usar o mesmo esqueleto. E isso, eu lembro que eu comentei com vocês, que criando, exercitando, fazendo a repetição, você acaba criando o hábito. Então, a ideia é repetir, usando aquele mesmo esqueleto que vocês usaram para entregar o roteiro do podcast, usar para a entrega da atividade, das atividades, na verdade. Em todas as atividades que eu solicitarei, eu vou pedir para que vocês entreguem nesse formato ABNT. O que custa é, lógico, adequar, alterar título, data, eventualmente, o assunto, lógico, e o conteúdo, de fato, né? E, lógico, bibliografia, que é sempre importante e valoriza o trabalho. O Guilherme aprendeu lá as funcionalidades, virando ali para poder enxergar mais pessoas ao mesmo tempo. Ô, Pedro, dá para selecionar naqueles íconezinhos para aparecer todo mundo aqui, todo mundo na mesma tela. Quem estiver no PC, consegue ter essa funcionalidade. Quem estiver no celular, consegue ver no máximo 4 de cada vez. Mas se deixar no automático... Ah, aqui, ó. É, mas se deixar no automático, ele fica na pessoa que está falando, né? Porque aí, eventualmente, é melhor deixar no automático e a pessoa que fala aparece na sua tela. É, eu vou... Eu vou acostumar com que a minha escola de informática está usando o Zoom também, aí está dando na mesma. Certo. É, é isso... Opa, chegou mais um. Eduardo, finalmente apareceu aí, ó. Está mais um aqui. Oi. Quer dizer, apareceu, não sei, né? Pelo menos a voz surgiu aqui. Vamos ver se ele aparece de fato aqui. Pijama. É porque eu estou pelo celular, então, mas é fácil, sim. Isso, no celular não tem nenhum problema. Compartilha o teu vídeo aí. Não tem problema que você não penteou o cabelo hoje. É só apertar ali no vídeo, Eduardo. Ou você está de pijama. Eu penteei o cabelo antes. Ah, eu não estou. Minha mãe me obrigou a ficar sem. É, mas pela primeira vez, só por causa desse vídeo. Nossa, tem um com voz de robô aí falando. Não, acho que é o Pedro, né? É, foi. É, foi que parece, né? É. O Edinho está entrando. Olha o vídeo. Ó, um convidado especial aí. Ilustre Edinho participando. Opa, belezinha. Cuidado, não está chovendo aí, não? Estou careca. Ah, lá. Bom, pessoal. Hoje, nada, já que terminou o intervalo lá, já, né? Já terminou o intervalo e não quero que ninguém sente no fundo hoje. Todo mundo na frente aí. Não quero ninguém no fundão, ninguém jogando aviãozinho. O assunto, como eu estava dizendo, eu quero retomar a atividade da semana passada. Falar sobre alguns detalhes dela. Mas antes disso, mudando, inclusive, antes disso, né? Deixa eu realmente falar da semana passada, que acho que é mais importante. Porque é uma cobrança aí. Eu vou compartilhar a minha tela, como eu tinha feito no início lá, para vocês terem uma visualização da situação. Vamos lá. Deixa eu finalizar aqui. Vou botar a tela aqui. Ô, professor, acho que eu vou entrar aqui também. Eu vou ficar com duas telas. Aí o meu mútuo deixa tudo... Sem problema, pode ser. O problema é que a minha tela agora eu não consigo mexer. Você quer que eu saia daqui para você mexer? O Matheus não entrou, né? O que eu percebi, todo mundo respondeu o questionário. O Juan respondeu, Lucas, Matheus, Augusto, Eduardo, Gabriel, Pedro. O que mais? Acho que todo mundo aqui que eu falei... O Guilherme não respondeu. O Guilherme, 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 Guilherme. Eu falto. Falta eu ainda. É, então, o Guilherme não respondeu. Eu respondei. O Juan respondeu. Então, portanto, é importante que todos respondam o questionário. Oi? Então. Qual que foi? Qual que é a dúvida, Pedro? Isso daí é o apanhado geral. Oi? Por que está o oitavo B? É, eu coloquei. Eu esqueci de colocar no questionário a pergunta para saber se era o oitavo A e o oitavo B. E eu lancei o mesmo formulário. Então, está o oitavo A e o oitavo B. Então, hoje, antes dessa live, eu coloquei quem era do oitavo B para mim descobrir aí se todos tinham feito ou não. E percebi que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito que fizeram. Portanto, tem dois que não entregou ainda. Que, no caso, é o Gabriel, certo? E eu. Então, vocês dois não entregaram ainda. Agora, mais do que isso, a atividade não se restringia apenas a responder o questionário. Por isso que eu quero realmente... O senhor, o meu está duplicado. É, você respondeu, acho que você deu duas vezes enter lá, não sei como é que foi, mas não tem nenhum problema. Não, é, eu fiz de novo mesmo. Fez duas vezes. De fato, né, de fato, quem me entregou, porque, não sei se vocês sabem, inclusive, em todas as atividades, melhor, em todas as disciplinas, estão pedindo para que vocês registrem no papel, né, para poder entregar no retorno das aulas. Eu estou imprimindo todas as perguntas e fazendo. Tá, na nossa... Eu vou continuar no nosso uso habitual. A Thaís está presente na nossa reunião. Estou aqui, ó. Bem-vinda. Eu também, cheguei. Ó, beleza. Foi rápido, hein, Raquel? É que eu estava na reunião de lá, não tinha como largar lá e agora acabou lá e vim para cá. Maravilha. Ó, pessoal, silêncio agora, hein, já que a Raquel e a Thaís estão presentes. Gente, imagina se a Helena tivesse, aí você tinha que parar até de jogar aviãozinho. Ó, então voltando aqui. Dos que me entregaram, na verdade, que colocaram como entregue isso, na verdade, eu vou até colocar aqui, ó, Matheus, Eduardo, Gohand, quem é Gohand? O Juan. O Juan. O Augusto e o Luquinhas, estou devolvendo porque me entregaram a atividade em branco. não entregaram a parte física, né? A parte física que eu digo é o trabalho no formato ABNT da atividade da semana passada. O que constava? Estava bem descrito lá. Estou devolvendo, ó. Porque estava vazio. Tem mais aqui, tem mais o Luquinhas aqui também, devolver, porque veio em branco. Vocês preencheram o questionário, ainda tem dois que não preencheram o questionário. E o questionário é só para ter como base para a entrega desse trabalho, que no caso aqui eu vou abrir. Pedro e Gabriel, Gabriel, me entregaram por completo. Embora, ó, aqui, ó, o Pedro fez a capa. Ah, professor, é para entregar online esse trabalho? Ou imprime e te entrega quando a gente voltar? Não, fazer online e entregar por lá e eu posso imprimir para vocês. Se quiserem até imprimir por conta de vocês. Mas vamos fazer do mesmo modo que nós fizemos o trabalho lá do roteiro do podcast. Folha de rosto, o conteúdo e a bibliografia. Oi. Então, eu tive que fazer tudo de novo por conta que eu fiz em computadores diferentes. E um eu fiz no Word e o outro eu fiz no Documentos. Nesse aqui você já fez no Documentos? Ih, Pedro. O Pedro virou um robô. Meu Deus. Fala, Pedro, de novo. A voz virou um robô. Melhor, congelou a imagem dele. Acho que está com um problema na conexão. Eu creio que ele estava dizendo que esse ele fez com o Documentos. Eu até sugeri que vocês fizessem realmente com o Documentos do Google, porque ele tem uma série de facilidades e como a aplicação Google Classroom é integrada com o Documentos, era só clicar em entregar lá e pronto. Já estava entregue a atividade. Certo isso, Pedro? Ele está congelado ali. Quem que é esse de tudo um pouco? Aqui que tem uma aranha. É o próprio Pedro. Ele abriu duas vezes. Ele abriu no celular e no notebook. Entendi. E o outro trabalho entregue é do... Não, isso aqui não está entregue. Do Matheus também não está entregue. Deixa eu voltar a tela anterior aqui. Aí fica mais fácil. Calma aí. O negócio está me atrapalhando. Aqui. O outro é do Gabriel. O Gabriel, incrível que pareça, não entregou o formulário preenchido, mas entregou o documento. Está aqui a capa do trabalho dele. A folha de rosto. Dessa vez ele pegou um modelo bem completo. Aqui tem até para a banca examinadora o resumo e a resposta. Na verdade, aí que está. É importante, nesse caso aqui, que eu sei que esse texto aqui deve ter feito um recorte de cola, colocar uma conclusão pessoal. E, mais do que nunca, colocar uma referência bibliográfica. Ele colocou aqui fonte. Embora está fora do padrão, mas pelo menos ele colocou a fonte de pesquisa dele aqui. G1, USP e BBC. Isso é importante, porque recorte de cola é muito fácil, mas não tem valor. É legal que vocês fizeram pelo menos o questionário responder. E o questionário são perguntas isoladas. Perguntando fake news, perguntando quem provoca as fake news. Isso eu não vou abordar agora, porque é um assunto até longo. Mas é para se refletir naquelas respostas que vocês deram. Vou até mostrar pontualmente algumas delas, porque tem algumas respostas ali que foram muito sintetizadas, muito resumidas. E essa não era a intenção. Era que vocês realmente se baseassem em alguma pesquisa e fizessem uma resposta um pouco mais completa na resposta do questionário. Para poder se basear e responder. Vamos lá, formulário. No formulário eu coloquei lá o que é fake news, quem normalmente cria uma fake news, qual o interesse em criar uma fake news, qual o prejuízo causado pelas fake news, e por último, quais as formas para verificar se é fake news ou uma postagem mensagem. numa postagem ou mensagem. Então, lógico, tem coisas assim que vocês sabem, no dia a dia de vocês, na vida de vocês, mas é muito importante fazer uma pesquisa igual o Gabriel fez, só que ele pegou a pesquisa e colocou no trabalho dele. Mas baseado nessas respostas aqui, que ele também não respondeu, você poderia criar o seu texto, como o Pedro fez. Ele sintetizou e fez uma resposta pessoal em cima dessas questões aqui com relação a fake news. Essa era a intenção, essa é a intenção desse trabalho. Então, a chance está aí, né? Dos dez alunos, dois me entregaram, o restante não entregou. Eu estou acabando já. É importante que vocês entreguem. Óbvio que a entrega com atraso tem perda na avaliação, mas é melhor entregar do que ficar com zero, né? Ficar sem nenhuma avaliação. A data é até sexta-feira da semana passada, às 18 horas e 20 minutos. A gente vai seguir a mesma forma, vocês estão usando o Google Classroom comigo já há anos, desde o sexto ano, praticamente, né? Antes, de uma forma até acanhada, e agora, por culpa até dessa pandemia, nós estamos usando intensivamente. A ferramenta está sendo usada de uma forma, talvez ainda, simplificada pelos outros professores, mas a gente continua usando o nosso modo, né? As atividades podem ser colocadas aqui. Eu tenho já um tema para essa semana, e eu não lancei, vocês devem ter percebido, que eu não lancei ainda no Classroom, para o intuito de que vocês colocassem em dia a atividade da semana passada. Portanto, aquela pergunta, qual que é o prazo? Por exemplo, se eu lançar uma nova atividade, vai pesar, porque já vai ser mais uma para vocês fazerem. Embora vocês perceberam que não é um trabalho demorado. Eu vou até citar um exemplo. Por oitavo ano, eu pedi para que eles fizessem, eu vou até apagar aqui, apagar isso aqui, e criasse uma planilha, eu vou até criar uma nova aqui, criar uma planilha, vocês estão vendo a minha tela, né? Vocês podem criar documento, criar planilha, criar uma planilha sobre o coronavírus. E aqui, numa planilha, você pode colocar lá, COD, COVID, COVID-19. E aqui você pode colocar a data, aqui você pode colocar infectados, e aqui, fatais. E aí, num site, por exemplo, esse daqui, que eu pedi para que eles consultassem, é o bing.com.covid. E aí você pode colocar aqui, selecionar Brasil, você tem um gráfico aqui, no dia 28 de fevereiro, foi o dia do primeiro infectado no Brasil, e no dia 17, se eu não me engano aqui, de março, foi a primeira morte no Brasil. Então, a gente volta lá na nossa planilha e coloca 28 de fevereiro, 2 de 2020. No dia seguinte, 29 de fevereiro, do 2 de 2020. Isso aqui vai demorar. Aí você clica aqui, clica aqui, arrasta aqui, você tem preenchido um monte de dia. Sendo que aqui era um caso, aqui era dois casos, e aqui sim por diante. Quatro casos, oito casos, vinte casos, quarenta casos, setenta, cem, eu não estou, tem que basear lá. Se for lá naquele site, você consegue dia a dia aqui, verificar o número, para lançar naquele gráfico. Mas eu só estou falando hipoteticamente. Cento e noventa casos, trezentos casos, e assim por diante. Quatrocentos, vou colocar até o dia, não, até aqui. Aí fatais, era zero, 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 vamos dizer que é no dia 17, mas vou colocar aqui que foi antes, vai, só para dar um exemplo. E quatro, sete, e assim por diante. Seiscentos, e aqui isso daqui é tudo igual, então a gente pode repetir aqui. Aí se a gente pegar e fazer isso, e inserir um gráfico, nós já temos o gráfico feito aqui com a evolução, está vendo? na evolução dos infectados, e aqui embaixo, em vermelho, o dos fatais, casos fatais. Eu só estou colocando isso, para exemplificar uma atividade, que eu solicitei, para o oitavo ano. Não sei se vocês poderiam ter feito, o ano passado. Oitavo ano, Excel. E aqui, se eu estivesse usando, já abrindo pelo Google Classroom, eu já teria a opção aqui, entregar, clicar aqui e entregar. Lógico, precisa terminar de alimentar, todas as informações, consultando aquela base oficial, daquele site, da Microsoft, lá, o Bing.com. No caso de vocês, eu pedi para que vocês fizessem uma breve pesquisa, respondesse um questionário, usasse o mesmo esqueleto do trabalho anterior, e me entregasse dentro do formato. Toma muito tempo? Por exemplo, eu acabei de fazer, ou pelo menos fiz metade aqui, da atividade do oitavo e clicar. Não, demora, acho que uns 10 minutos, 20 minutos. Pronto, é a atividade da semana feita. A atividade de você vai demorar um pouquinho mais de tempo? Talvez sim, responder, pesquisar um pouquinho, analisar. Tendo o esqueleto pronto, trocar as informações, dar uma verificada e entregar. Quanto tempo vai demorar? Meia hora? E sendo sincero, as atividades das outras disciplinas, tomam um pouco mais tempo, até porque vocês têm mais aulas semanais, nas outras disciplinas. Mas, não é tanto tempo assim. Então, eu queria que vocês aproveitassem esse tempo, para ampliar o estudo de vocês, né? E essa é a intenção nossa, né? Passar subsídios. Só que a gente também não pode, passar muito conteúdo, porque vocês não estão fazendo, nem o conteúdo, elementar. Nem o mínimo, né? Eu já comentei com vocês, que eu estou fazendo um curso EAD, né? Na verdade, eu estou fazendo três, mas a graduação, que é bem pesada, ela não parou. Até porque é 100% EAD. Então, semanalmente, vem conteúdo enorme. E se eu não der conta, o negócio acumula. Não é à toa que o curso começou com 50 alunos, nós estamos com metade atualmente. E o curso é do Estado, né? Gratuito. E é um conteúdo muito bom. Eu até tenho aberto ele aqui, matéria atual aqui, matéria da semana, quer dizer, tem lá, matéria da semana está aqui, semana 1, 2, 3, 4, 5, tem a semana do dia 30, tem um monte de atividades. Se eu clicar nas atividades aqui, eu estou dando apenas um exemplo. vai abrir uma série de tarefas que eu tenho que cumprir durante essa semana. Videoaula, 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 textos, 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 textos. E aí, essa daqui ainda está simples, Depois tem exercício de apoio e atividade para entregar. Se eu for pensar bem, e essa daqui é curta, se eu colocar na outra matéria, é muito mais do que isso. Eu só estou dando um exemplo, porque quem se propõe a num futuro ter uma qualidade de vida e fazer um trabalho home office, ou working from home, como eles dizem lá, você precisa estar apto a isso. E o ensino EAD, quem se qualifica para um ensino EAD, quem tem condições, tem a disciplina de fazer um ensino EAD, com certeza também vai ter essa capacidade de se adequar a um trabalho em casa, que vai te dar uma condição melhor de qualidade de vida superior. Então, é uma oportunidade que vocês estão tendo, em conhecer novas ferramentas, ampliar o uso delas, porque o Google Classroom a gente já está usando há alguns anos, e também as demais ferramentas participarem de fato. Eu sei que vocês têm aula à tarde, mas também não precisa acordar no meio da tarde para começar a fazer à noite. Isso não é muito legal, por isso que é bom aproveitar o máximo possível. Lógico, o Edinho tem algumas recomendações aí, e vocês sabem muito bem que eu pratico um esporte, que eu gosto muito, e isso também me dá uma condição de saúde razoável. É importante que vocês mantenham o hábito, os demais hábitos, de atividade física e assim por diante. Perfeito. Não é isso, Edinho? Com certeza. Ainda mais que essa época de pandemia aí, a atividade física aumenta a nossa imunidade. Isso. Na verdade, a gente sabe que não é só o coronavírus que se aproxima de nós. Tem outras epidemias que vão entrar agora na época do frio. O próprio, as outras epidemias. Então, é importante você ter uma resistência imunológica e ter uma atividade. E eu lembro bem, foi exatamente quando eu tinha a idade de vocês que eu comecei a correr e nunca mais parei. Não precisa ser corrida, mas tem diversas outras atividades físicas que dão suporte aí para uma claridade de vida boa. Eu estou abrangendo bastante, mas tudo enfocando essa nova situação que nós estamos vivendo. Essa que é a intenção dessa nossa reunião. Óbvio que o assunto que eu vou abordar e vou solicitar para vocês nessa atividade que eu vou lançar, não hoje, amanhã, na quarta-feira para vocês, só que com prazo um pouquinho mais longo, talvez até para o comecinho da semana a entrega, é sobre inteligência artificial. Hoje em dia se fala muito disso, né? E nós tratamos disso, tenho intenção de tratar isso com vocês, para que realmente vocês façam um entendimento de algumas ferramentas que estão aparecendo de inteligência artificial. Umas que já estão ao nosso alcance e outras que virão logo, logo, para nos ajudar, para melhorar a nossa qualidade. A intenção é essa, sempre para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Se vai melhorar ou não, cabe a nós tirar nossas conclusões e saber e fazer um bom uso, né? Eu vou descompartilhar aqui minha tela para que a gente se enxergue novamente. Até o momento, sobre a atividade da semana passada, vocês tiveram alguma dúvida e entenderam qual que é o recado e o que eu quero que vocês entreguem? Aí sim, não, de boa. Beleza. Vamos perguntar ponto um a um aí. Augusto? Com seu headphone? Gamer? Ele só fez o sorriso, não sei se ele entendeu. Guilherme já disse que entendeu. O Juan, entendeu, Juan? Eu entendi agora que você explicou o nome. Tá. Eduardo? Até agora estava fácil. Aquela outra lá eu só não fiz porque eu não tinha visto mesmo. Eu só fiz o questionário mesmo. Lucas? Está sem áudio. Agora colocou. Entendi, entendi. Entendeu? O Luquinhas? Entendi. Entendeu? Pode contar com a atividade de vocês. O que que aconteceu? O Matheus não apareceu. Quem mais que não apareceu? O Gabriel. O restante está aqui? O Breno. Breno, verdade. É importante vocês se ajudarem. Vocês devem perceber que essa ferramenta, vocês... Ó, até tirar... Lógico, eu não vou querer aqui ficar valorizando demais. Ó, o Horácio entrou também. Ilustre Horácio está presente. Temos o Horácio e a Raquel. O Edinho, lógico. Pode esquecer. O Edinho está meio na luz aqui. Está refletindo o céu ali. Eu estou na rua aqui, Orlando. Se eu entrar em casa, as crianças estão falando alto demais. Mesmo assim que estou com o fone, não atrapalha mais. Nós vamos passar correndo aqui atrás de mim aqui. Está sem trabalho. Legal. Eu entrei lá no quarto do meu filho agora há pouco. Vi ele com três amigos lá, conversando pelo Zoom. Ele, lógico, abriu a aplicação, criou a reunião, convidou os amigos lá do sexto ano lá e estão lá uns dois ou três conversando lá. Então, aproveitem. Vocês estão conhecendo a ferramenta. É possível vocês marcarem essas reuniões entre vocês. Usa ela até para o trabalho em grupo, tirar dúvidas das atividades. Principalmente da Raquel, não é, Raquel? Eu estou preocupada, viu, Orlando? Diga. Passou a semana toda. Não vieram tirar dúvidas. Começou uma nova semana. Com novas atividades. Coloquei vídeo-aulas. Como é que vocês estão? Fizeram alguma coisa? Por mim, está de boa. Eu comecei sua matéria. Oi? Eu só... Para mim, eu só estou com um pouquinho de dúvida naquela parte de raiz na radiciação. Que... É... Raiz. Mas aí, tirando isso de boa. Aí eu tiro tudo. Mas isso foi semana passada. E essa semana? Não, dessa semana está ok. Está ok? Tá. Tá. Augusto? Juan? Augusto vai a joia. Eduardo? Meu Deus. Tá. E aí? Você está fazendo? O da semana passada está indo. Desse daqui eu ainda não cheguei a abrir. Então, mas hoje já é terceiro, hein? Enviei on. Pedro, e você? Eu ainda não fiz nenhuma. Vou fazer... Nossa, que vagabundo, velho. Eu fiz todas as suas, né? Semana passada, não? Galera, pergunta. Vocês assistiram a minha videoaula de 26 minutos? Ainda não. Qual das? A única que eu mandei. É, os meus exercícios fizeram pelo menos, né? Que é fácil sim, né? É só alongar. Essa semana foi... É só alongamento e flexibilidade. É, eu fiz sim. Ah, bom. Me ajuda, né? Está no YouTube. Está no YouTube. Está no meu canal. Está no YouTube do Piaget também. Beleza, galera? Aham. Horácio, você pode mandar o link do seu canal lá no grupo? Eu ainda não estou nele. Está no... Está na sala lá da Classroom, lá. Está. Também está na sala do Classroom. Está bom, então. Eu nunca negaria algo para alguém com cabelo em cima. Diga, Raquel. Orlando, eu vou sair porque eu tenho alunos nos chamando aqui com dúvidas, tá? Está certo. Meninos, eu estou aqui para tirar as dúvidas. Porém, vocês precisam nos cuidar. Recado dado, né, pessoal? Recado dado e dá para onde? Pelo Classroom ou pelos privados? Nós podemos deixar via WhatsApp. Pode ser o WhatsApp. Eu marquei reunião para sexta-feira. Enquanto isso, podem me chamar. Vamos fazendo. Está bom? Tchau, fica com Deus. Tchau, Pro. Tchau. Ô, Orlando. Oi. Eu vou sair também porque eu estou com a minha bateria no final. Está quase desligando. Tranquilo, Horácio. Obrigado por ter participado aí. Ter valorizado a nossa reunião. Eu agradeço, cara. É sempre um prazer. Ô, Nono B. Ô, Nono B. Oi. Quinta-feira, vamos trocar uma ideia de meia hora sobre a aula, sobre os exercícios e a aula? Aqui no Zoom também? Isso, exato. Que horas? Horácio. No horário da aula. Uma hora, de uma a duas horas à tarde. Beleza. Vou marcar ali. Quinta-feira, entre uma a uma e meia, mais ou menos. Horácio, eu vou olhar aqui. Beleza. É, Horácio, só uma olhada no calendário da... Tem que olhar para ver se não tem alguém agendado já, né? Deixa eu ver aqui. Então, a ProJu está a duas e quarenta, da quinta. É, a Ju está a duas e quarenta. Horácio, coloca lá a uma hora. Está livre. Está aparecendo? Aonde que está isso aí, Orlando? Está no grupo? Não, é. Eu compartilhei. Depois eu te passo. Mas eu compartilhei no Google. No Drive do Google. Tem lá uma planilha chamada Agenda Zoom. Se eu vou colocar lá, arquivos compartilhados comigo, você vai ver lá a Agenda Zoom. Tá. E aí, Calan, tranquilo? Está bom, Orlando. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou entrar nesse arquivo aí. Mas aí, como é o horário da aula, né? Por isso que eu estou falando. Ah, então. Mas é bom olhar lá, Horácio, porque tem... Que nem eu já... Eu tenho aula com eles na quinta-feira, no final da tarde. Eu antecipei para hoje, justamente para ter essa cobrança que eles estão devendo aí uma atividade da semana passada, né? E não deixar acumular, né? Então, eu antecipei para hoje. Eu até tinha comentado com o pessoal lá. E é importante usar aquela agenda lá. A joia. Você sabe se a maestra, a professora de espanhol, vai fazer alguma videoconferência, professor? Deixa eu dar uma olhada lá na agenda, rapidinho aqui. Vou até compartilhar lá com vocês, se vocês quiserem. Então, eu vou olhar lá e vou marcar, tá bom? Maravilha. Horácio. Horácio. O que você está falando? Juan. Fala, Juan. Beleza? Então, a sua atividade que você passou, que é para fazer das seis até quarenta e um, eu fiz no caderno, porque eu não posso escrever na pochila da escola. Perfeito. Eu acho até melhor, porque vocês vão ter que trazer isso no retorno das aulas. Para entregar ou vai ficar na pochila mesmo? Cara, eu acho assim, que vocês podem fazer um gabarito, só o gabarito, ou vocês podem tirar foto e já mandar para deixar registrado. De preferência, quem puder fazer em folha separada, melhor ainda. Mas, ah, não quero fazer em folha separada. Tira uma foto, anexa lá no classroom, ou mesmo faz só o gabarito. Tá bom? Tá. Não precisa copiar a pergunta, não. Tá tudo na pochila. Aí faz só o gabarito. Tá bom? Entenderam, pessoal? Sim. Então, beleza, então. Qualquer coisa, vocês me chamam no particular, no WhatsApp. E quinta-feira, então, eu vou agendar agora pelo documento que o Orlando falou. Quinta-feira, então, fica agendado uma aula para uma hora aí. Beleza, então. Certo. Falou, senhores. Até mais. Falou. Pessoal, a gente vai indo para o encerramento. Temos mais três minutos e vinte de limite da nossa reunião. Ela está passando até do prazo aí. E coloquei até a programação Agenda Zoom do Nono B. Você perguntou de espanhol, né? Está lá na agenda, né? Depois vocês dêem uma olhada. Eu já coloquei no grupo lá da sala. Na verdade, aproveitem essas ferramentas. Façam um bom uso delas. Aproveitem esse tempo para estudar, para ler, para se colocar as coisas em dia. Façam atividades. Como eu falei, as atividades estão sendo passadas. Oi? Qual que é a dúvida? Nenhuma? Não, não. O Pank é minha mãe aqui, peraí. Ah, então tá. Eu agradecer a participação de todos os professores. Agora tem o Edinho. Edinho, quer passar algum recado aí? Não, é tranquilo. Só para... Olha, é isso que... Estão visualizados, estão visualizados, então... Tem que fazer também, né? Verdade. Só isso, só. Muito bem. Né, Augusto? Alongar aí, ser grandão. Só no joia, só. Então, aproveitem. Usem as ferramentas. Aproveitem o máximo que elas te dão de recurso. Façam as atividades. Entendam que essas atividades estão até de tamanho reduzido, pensando na dificuldade inicial. E ampliem aí os horizontes de vocês. Espero ter contribuído com a nossa reunião. Aproveitem as próximas, porque vocês podem ver lá no calendário, tem várias que já estão agendadas. Salve engano, alguma alteração, aquela é a programação nesse momento. Nós só temos mais um minuto. Passamos até do... Acho que se for piar é a maior, até o momento que eu estou fazendo com os alunos. Vamos ultrapassar... Eu te entrego hoje, então. Maravilha. Não deixem de entregar a atividade da semana passada, porque eu lançarei amanhã a atividade desta semana. Perfeito? Vamos fazer esse alongamento, hein, Edinho? Então, é para gravar ou não? Não precisa gravar, Edinho? Por quê? É para gravar a gente fazendo ou não precisa? É só por fazer mesmo? Só fazer na semana. Ah, tá, sim. E pode tirar dúvidas comigo de um grupo. Pode tirar também a dúvida comigo de um grupo também. Não tem problema nenhum ou não. Beleza. Tá. Essa semana é alongamento. Semana que vem acho que eu vou passar para vocês um hit para vocês. Aí vai suar. Pessoal, mais alguma dúvida? Posso encerrar aqui a nossa reunião? Temos menos de um minuto. Pode encerrar, já. Então, tá bom. Obrigado por terem participado. Então, até a próxima aí. Qualquer coisa, pergunte nos canais aí. WhatsApp, Google Classroom ou uma live a gente pode criar a qualquer momento. Valeu. Só para falar. Qualquer dúvida, só me chamar, tá? Tá. Tchau. 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 Valeu. Valeu.